Mais uma vez aí, eu estava com o meu monte aí ao primeiro somar, onde trabalhou na Prefeitura do Departamento do Hídrico, onde fez um excelente trabalho, excelente porque não tinha estrutura nenhuma, não acompanha esse trabalho que é assim aí no Departamento do Hídrico. Hoje é fácil trabalhar com estrutura com o Prefeitura de Salmeida, está dando aí a bio, pessoal, tudo no Departamento da Prefeitura. Eu lembro que assim aí, eu queria ir na zona rural, não tinha um carro, não tinha um material, tinha que comprar cola no nosso dele, chegava na zona rural com o carro dele, então, fez assim nos corações. E o seguinte, ele também, sob pressão, né, sob pressão, até da governadora, usando o carro do povo, pressionando ele, não atingiu o fluxo, né, que hoje não, hoje o Maurício aponta e ali não vai. E o Edson Márcio sofreu muito essa retaliação aqui no IGC, mas sim a politica administrativa. Então, eu tenho meu reconhecimento, Edson Márcio, que você fez aí com o nosso município, nessa parte aí, não vi que isso não é estrutura nenhuma. Queria ressaltar aqui também, sou a castração de mal, né, com a iniciativa desse velhador. Já está acontecendo no município, a ligação já começou a fazer a cirurgia e para avisar também o prefeito, a Secretaria de Saúde, departamento de Atenias, que abraçou essa causa, né, para evitar a alas manhosa, evitar a cachorro, o ativo na rua aí, a Romé, a Batuzeira, o Sobento, a Roda d'Água, onde já está quase finalizando, né, essa semana finaliza lá na Sambaíba. E fica nosso agradecimento aqui a Maurício, ao secretário João Zulé, a toda a equipe que trabalha aí no dia a dia, os moradores, minha irmã Eulina estava aqui fazendo comida com os servidores, Joaquim Viana, hoje Muzarinha lá na Comunidade de Sambaíba fazendo comida. Então, existe toda a estrutura para facilitar esse trabalho. Queria também aqui agradecer ao secretário Rogério Robson, que a gente tem a pedir esse vereador, que eu estou com a voz Lomba de LED ali na parte alta da cidade. Essa parte alta do vereador, sou majoritário ali, e segundo ele, vai ter uma parte de estrutura, ele calçamento ali perto do coletivo no Rio. A gente fica muito feliz, estamos nessa comunidade, a gente mora ali, está no dia a dia ali, e o pessoal, na tarde a gente vai para a nossa casa, solicitando uma reunião nessa parte alta. E com certeza vai fazer esse trabalho. Muito obrigado a todos. Boa noite.